Boa noite! Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Brainstorm! Só gente bem disposta aqui no estúdio. Boa noite, bem-vindos ao concurso Cultura Geral, que é uma verdadeira tempestade cerebral e todas as noites temos um duelo de sabedoria e estratégia à procura do título de sábio mais sábio de Portugal. Será que já o encontramos? Será que ele vai ficar para durar? Vamos saber ao longo desta noite. Para já, já sabem, em casa também pode ganhar connosco, basta que para isso faça download da aplicação Brainstorm. A aplicação é gratuita e jogando connosco e dando seis respostas certas às seis perguntas que vão estar a valer para o jogo de casa, habilita-se ganhar o prémio diário de 250 euros. Podem ser seus! Jogue connosco! Aqui em estúdio então, o nosso campeão em título, ele já tem 2 mil euros amelhados. O vosso aplauso para o João Cacelas! Boa noite, Joel, mais uma vez. Terceiro programa consecutivo. Já é uma estrela lá na sua rua, não é? Provavelmente sim. Já era. Acho que era. Agora já nem sai à rua, não é? Com medo das abordagens. Agora já. Há muitas abordagens. Há que ter cuidado. Depois dão-me nas orelhas. As carteiristas também, não é? Também. É preciso ter cuidado, anda com a carteira recheada. Ó João, 2 mil euros não chegam para si, não é? Vamos ganhar muito mais. Vamos tentar fazer por isso. Portanto, ainda não está pronto para ir para casa, não é? Ainda não. Ainda não. Muito bem. Vamos lá ver se o seu desafiador deixa aqui se acontece. Exatamente. Vamos conhecê-lo? Vamos embora. Um aplauso para o João! Temos outra Jota esta noite. Ele vem da Póvoa de Santiria e gostava de conhecer os Açores. Se calhar não gostava tanto de conhecer o João, mas vai ter que acontecer. Um aplauso para o José Ferreira! Ágara, José! Já tem a taça! É Póvoa de Santiria. José, muito boa noite! Boa noite! Que taça é aquela? É a taça da Associação de Futebol de Lisboa que nós ganhámos ao serviço do Póvoense há dois anos atrás. Há dois anos? É a mesma coisa para o Futebol Regional, a mesma coisa que a taça de Portugal para o Nacional. Então foi espetacular! Foi um grande feito para o clube. Tem um cargo de dirigente no clube, não é? Atualmente sou o diretor desportivo do clube. Diretor? Você se trata das contratações? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu e o presidente. Olha, eu tenho aqui um belíssimo pé esquerdo. Pois, mas nós fizemos jogadores com o pé direito e pé esquerdo. Portanto, dois pés esquerdos não servem, não é? Não, dois pés esquerdos não servem. Então isso foi o meu esquerdo e o direito do João? Pois, o João não sei, porque tanto assim com aquela barba tem pinta de ponta de lança, não é? Por acaso era extremo. Era extremo. Extremo? Mas eu também era. Eu também era extremo esquecido. Esqueciam sempre de mim na bola. Portanto nada feito, não é? Estava sempre feito. Nada feito. 38 anos já não sirve, já percebi. Pois. Temos equipa de veteranos. Mas porquê que me estão sempre a chamar velho? Tenho um rapaz, sou um rapaz com uma cara tão nova, não é? Mas é só a cara, pronto, já percebi. Ó José, o José gostava de conhecer os Açores. Sim, sim. É um... O dinheiro que eu fiz, que se eu ganhar alguma coisa, João não é? Se o João me deixar ganhar alguma coisa é para ir aos Açores. Para ir aos Açores. Sim, é uma promessa que fiz à minha esposa. Se ele não deixar, levei-lhe a minha esposa aos Açores. Conte-lhe como é que foi. Está nas suas mãos, João. Um aplauso para o José. Vamos embora. Que o tempo não perdoa. Regras do Brainstorm, muito simples. Temos 40 minutos para jogar. E nesses 40 minutos, o João e o José vão tentar responder-me a 11 perguntas. As 10 primeiras perguntas valem 200€ cada uma. A 11ª pergunta é a pergunta da aposta final. E aí vão ter que apostar no mínimo 100€. No máximo, o valor que estiver na caixa. 15 categorias são as categorias que temos no Brainstorm. E cada concorrente pode escolher 5. Prioridade para o João, como campeão em título. E o João optou por... Artes plásticas e arquitetura. História, desporto e língua portuguesa. O José Ferreira. Não podendo repetir categorias, optou por gastronomia, ambiente, personalidades, literatura e banda desenhada, e cinema e televisão. Ora, muito bem. São estas as categorias que vão estar a valer para o jogo desta noite, aqui em estúdio e também aí em casa, para si que está a jogar connosco através da app Brainstorm. Não se esqueça, faça download a aplicação, se ainda não fez. A aplicação é gratuita e poderá ganhar o prémio diário de 250€. Boa sorte, boa sorte também para vocês. Vamos jogar ao Brainstorm. E cá está o relógio já em contagem decrescente de 40 minutos. A contar a partir de agora, vamos então à primeira pergunta e vamos saber qual a categoria. atualidade. E é uma pergunta sonora com escolha múltipla. Vamos então ouvir um som. A pergunta também é valer para a app Brainstorm. E a pergunta é, este é o genérico de que programa de atualidade da RTP? Hipótese A, telejornal. Hipótese B, prós e contras. Hipótese C, bom dia Portugal. Ou hipótese D, sexta às nove. Foi o José, o primeiro a carregar. Prós e contras. Prós e contras? Sim. Acha que o som que ouviu é do genérico do prós e contras? Sim. Alguma coisa contra, João? Nada a declarar. Nada a declarar. Trabalha nas alfândegas. Não, não. Por acaso não. Por acaso não. É designer de comunicação o nosso João. É. O José diz que é o prós e contras. Sim. Hipótese B. Sim. Eu tenho uma teoria que é, quando não sabes a resposta diz que é B. Pronto. Às vezes resulta. Vamos a B então, não é? Sim. Hipótese B, prós e contras, é a resposta do José. Costuma ver o prós e contras? Sim. Sim. Já que não dá o brainstorm nesse dia. É verdade. O único dia que não dá o brainstorm é quando dá o prós e contras. E de certeza que vem desde o princípio? Ou apanha a meia já depois de passar o genérico? Às vezes é depois de jantar. Pois. A gente vem do futebol tarde e tal. Prós e contras? Então muitas das vezes não houve o genérico? Não. Pois. É uma chatice. É uma chatice. Podemos errar. Prós e contras, a resposta do José. Também se não tiver certo, dê-lhe uma oportunidade a ele. É verdade que ele tem ganho pouco. Pois. Coitadinho. Está certa José, está certa. Vamos ver então o genérico, mas agora na versão vídeo, para confirmarmos a resposta do José. Bem-vindos a mais um Prós e Contras. Ah não, desculpem. Parecia que ia começar agora, não era? Não, vamos a contas. Era isso que eu queria dizer. Contas neste momento então, uma resposta certa para o José. O que quer dizer que ele ganha os seus primeiros 200 euros no Brainstorm. E na televisão portuguesa também. É, José? Maravilha. Vamos então continuar a jogar. Vamos para a segunda pergunta. Vamos saber qual a categoria. Gastronomia. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Que cidade italiana reclama para si a criação das primeiras pizzas? Hipótese A. Florença. Hipótese B. Pizza. Hipótese C. Nápoles. Ou hipótese D. Roma. Foi o João agora. Vamos lá João. Pizzas. Pizzas com nome de cidade que eu saiba, só há uma. O que é? É napolitana. Napolitana. Pizza, parece-me que é uma rasteira. E não há pizza romana? Há pizza romana também. Jogou uma senda capital. Eles vão inventando mais pizzas. Sim, sim. Também já vi uma pizza bolonhesa. Amanhã. Essa não está cá. Mas não está cá essa. Essa não está cá. Vou arriscar para Nápoles. Nápoles. Hipótese C. Temos gastronomia parece uma zona mais rica do que Roma. Bloqueamos então a hipótese? Sim. Hipótese C. Nápoles. Nápoles é a resposta do João. O que é que achas José? Achei que ele fez bem? Acho que fez bem. Achei que fez bem? A Sierra, pronto. Era a sua resposta também? Nápoles? Não. E é para onde? Mas é só para despistar. Será que o João se despista? Pois esta iguaria da gastronomia italiana foi amplamente difundida em meados do século XIX, graças à habilidade do primeiro pizzaiolo da história, Dom Raffaele Esposito. Um padeiro de... Nápoles. Resposta certa para o João. O padeiro de Nápoles é ao serviço do rei Humberto I e da rainha Margarita. Daí a pizza Margarita que é a base de todas as pizzas. Era a rainha. Muito bem. João. Resposta certíssima. Temos um empate. A segunda pergunta. 200€ para o João. 200€ para o José Ferreira. Ainda há muito para jogar. Isto ainda agora começou. Vamos já então para a terceira pergunta. Qual será agora a categoria? Atos plásticas e arquitetura. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Para esta pergunta temos então uma imagem para ver. Vamos vê-la. Cá está. E a pergunta é... Que pintor é autor desta obra? Hipótese A, Da Vinci. Hipótese B, Botticelli. Hipótese C, Caravaggio. Ou hipótese D, Bosch. Foi o José. Eu como não sei, a resposta B é que está sempre certa, não é? Outra vez? Será? Da Vinci não é, de certeza absoluta. Caravaggio também não me parece. Ou Botticelli ou Bosch. Mas... É Botticelli. É o B. Botticelli. Pois. É a sua resposta. É a minha resposta. Bosch também começa com B. Pois. Mas é Botticelli. Mas é B. Botticelli. Sim. Hipótese B é a resposta do José. Sim. Só porque sim? Só porque sim. Só porque é B. Porque é B. Porque é bom. Porque é B é quanto baixo também, não é? Quanto baixo, pois. Pode ser que seja quanto baixo para ganhar-te? Não sei. Não sei. Não faço ideia. Bloqueamos então? Bloqueamos. Eu tinha que dizer uma qualquer, não. Isso é verdade. Quer dizer, podia ficar calado e passava a resposta para o João. Pois. Mas depois não fazia figuras tristes. Já está a correr bem. Botticelli. Hipótese B então para o José. Vamos bloquear. Está bloqueada. E a sua resposta? Está... Qualquer coisa. Está qualquer coisa. Ou certo ou errado. Estou certo ou errado? Não sei. Me diga. Está... Está errada, José. João, 30 segundos. D. Bosch. D Bosch? E Arónimos Bosch. Acabou de dizer De Bosch na televisão. É impressionante. De Bosch. Ele disse De Bosch, não foi? Hipótese B. D Bosch. D Bosch. Sim. É a resposta... Não sei se este é o jardim das delícias. Acho que não. Isto é claramente a linguagem de Bosch. É a linguagem de Bosch. Se o João diz, vamos bloquear então a hipótese D. Sim. Vamos bloquear. Bosch. As tentações de Santo Antão. Exatamente. E a resposta do João. Está certa. Está certa. Está certa. Está certa. Pintor holandês. Terá sido pintado neste quadro as tentações de Santo Antão entre 1495 e 1500 e está exposto no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. Grande museu. Vamos então somar mais 200 euros à conta do João. Neste momento passa para a frente. Tem agora 400 euros contra 200 do José Ferreira. Vamos avançar para a terceira pergunta. Vamos continuar a jogar ao Brainstorm. Vamos embora avançar para a quarta categoria. Vamos ver qual é. Ambiente. E há uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é. Qual destes conceitos se aplica à devolução de todos os materiais ao ciclo produtivo pela reutilização, recuperação e reciclagem? Hipótese A, economia linear. Hipótese B, economia circular. Hipótese C, economia triangular. Ou hipótese D, economia social. Foi o João. Quem carregou mais rápido? Está rapidíssimo no botão, João. A carregar, porque depois a responder demora o seu tempo. Mas faz muito bem. Faz muito bem. Tem dois minutos, é para isso. Ora. À partida, o linear não será. Então será qual? Estou aqui inclinado para duas hipóteses. A B e a C. A B e a C. Excluímos a D. Então C da economia social é outro. Acho que não se aplica aqui. Por uma questão, também como eu sou designer, também jogo muito pela questão visual. Eu sei que o logótipo oficial da reciclagem é um triângulo. São três setas com forma triangular. Além do risco de cometer aqui uma grande bacurada, também seja como for que eu passe a vez ao José e ao ter a sua oportunidade, vou bloquear a resposta C, economia triangular. Economia triangular. Sim. É a resposta do João. Vamos bloquear então a hipótese C. Economia triangular. Está bloqueada. Seja o que for. Seja o que for. Economia triangular. A resposta do João. Está. Está errada, João. José, 30 segundos. B, economia circular. Circular? Sim. É a B? Pois. É a B. Quer dizer, você podia ter mandado cá alguém e a sua vez dizia, olha, responde sempre a B. Não ligues ao que o homem diz, responde sempre a B. E alguém que seja mais rápido do senhor no botão. É a B. Vamos bloquear? Sim. Economia circular. É a resposta do José. Vamos bloquear. Está porque circular é viver. Circular é viver. Pois. Não sei se era bem assim, mas era parecido. Sei que os cemitérios são quadrados. Muito bem. As coisas que você sabe, José. A hipótese B. Economia circular. Está. Está certa. Parabéns, José. O João não tem fé na B. João não tem fé na B. Não tem fé na B. E o José tem muita fé na B. E até agora está-se a dar bem com isso. A transição de uma economia linear recolha, produção e eliminação para uma economia circular que direciona o foco para a reutilização, reparação, renovação e reciclagem dos materiais e produtos existentes. O que era antes visto como resíduo pode ser transformado num recurso economia circular. Resposta certíssima do José. O que quer dizer então que vamos tomar mais 200 euros à sua conta. Parabéns, José. Neste momento, novo empate. Agora a 400. 400 euros para o José. 400 euros para o João. Vamos então à quinta pergunta. Vamos saber qual é a categoria. História. E é uma pergunta com múltiplas respostas. E nesta pergunta vão ter 28 hipóteses de resposta nos vossos ecrãs. Só 9 é que estão certas. E a pergunta é... Assinal, monarcas que pertenceram à dinastia de Bragança. É o João o primeiro a responder. D. Afonso VI. D. Miguel I, não é? D. Afonso II. D. João III. D. Duarte. D. Afonso III. D. Isabel II. D. João I. D. João II. D. Afonso IV. D. João VI. D. João IV. D. Pedro I. D. Pedro II. D. Pedro II. D. Pedro II. D. Felipe I. D. João V. 15 segundos. D. Manuel I. D. Fernando. D. Maria I. D. Alfonso V. D. José I. D. Maria II, que não é. Terminou a prova! Aplausos para eles. Tanto passaram a ser todos na dinastia de Bragança. Não teve problema. O José agora, como não tinha hipótese de ver, estava lixado, não é? Mas gostei como o José ia carregando. Este não é? É aquele topo. Este não é? Mas ficou bonito aqui. Ficou muito bonitas as cores. Estão bonitas, não é? É o que interessa. Agora mandamos fazer um tapete com isso. Pois o que é certo é que mesmo não sabendo, eu tenho aqui no conjunto as nove respostas certas. Conseguiram dar-me as nove respostas certas? Muito parabéns. Eu só espero ter acertado seis. Não. É que certeza. Seis não acertou. E o João também não acertou seis? Também acho que não. Um acertou cinco e o outro acertou quatro. Pronto. Mas é o suficiente para termos o vencedor? Pois. E o vencedor, com cinco respostas certas, foi... Foi o José! Foi o José! E não, contou a Dona Maria II. Contou, contou. Não, contou. Estava certa. Respostas certas do José. Dom Miguel I, Dom João IV, Dom Pedro II, Dom João V e Dona Maria II. Aquelas que não... Ai, não é, não é. Não eram. Respostas certas do João. Dom José I, Dom Afonso VI, Dom João VI e Dona Maria I. Agora sim, as nove respostas certas. Vamos lá tomar mais 200 euros à conta do José. Neste momento tem, então, 600 euros. Está 200 euros à frente do João. Segue logo atrás com 400. Ainda tudo pode acontecer. Vamos para a sexta pergunta. Qual é a categoria agora? Cérebro? Personalidades. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Vamos ver uma imagem. Aqui está a imagem. E a pergunta é... Como se chama esta personalidade da cultura portuguesa? Hipótese A, Julião Sarmentos. Hipótese B, José António Saraiva. Hipótese C, Álvaro Ciza Vieira. A hipótese D, Mário Cláudio. Foi o José. Agora não é C. Agora não é B, é C. Ah, não. Agora vai... Agora não. Agora tenho que ir com a B até ao fim. Desculpe lá. Vamos andando por aí baixo. Não, 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 não. Desculpe lá. Não posso abrir agora aqui esta exceção. Agora é B, é B. Então pronto, é B mais 1. B mais... Não, você não pode somar números com letras. Pode? Pode, pode, pode. Explicador de matemática. Sim, senhor. É? É. É uma teoria nova. Então a sua resposta é... Álvaro Ciza Vieira. Álvaro Ciza Vieira, a hipótese C... Que apesar de não ser a minha área, sou um grande apreciador do trabalho dele. Posso bloquear então? Sim, sim. Vamos bloquear a hipótese C. Álvaro Ciza Vieira. Pois a resposta do José... Está... Está certa. Parabéns, José. Nascido em Matozinhos, em 1933. Álvaro Ciza Vieira, internacionalmente conhecido por Ciza Vieira, um dos mais premiados arquitetos contemporâneos portugueses. Mais uma resposta certa para o José, que agora já dobra o valor de diferença que tem para o João. Neste momento então, o José com 800 euros e o João com 400. Mas atenção, que o José ainda está ao alcance do João na pergunta da aposta final, onde pode dobrar o dinheiro que tem. Vamos então para mais uma pergunta e a categoria é... Desporto. E é uma pergunta visual com escolha múltipla. Desta feita temos um vídeo para ver. Acho muito especial, é um grande privilégio fazer parte deste clube e fazer parte da história deste clube. Agora o mais importante foi a vitória, o mais importante é a equipa, não vou individualizar, estamos todos de parabéns. E a pergunta é... Que equipa defrontou o Futebol Clube do Porto no dia em que Ruben Neves se tornou o mais jovem capitão de equipa na história da Liga dos Campeões? Hipótese A, Chelsea. Hipótese B, Dinamo Kiev. Hipótese C, Maccabi Tel Aviv. Ou hipótese D, Nápoles. Foi o João. Quem carregou primeiro agora? Hipótese B, Dinamo Kiev. Dinamo Kiev? Sim. Prendeu B. Prendi. Veio com o José, sim. Então acho que está certo aí, José. Que se sabe. Está-lhe a dar de barato esta. Estou. Estou na época passada, na Liga dos Campeões. Porto também tinha o Chelsea no grupo, lembro-me disso. E tinha o Dinamo Kiev. E devia ter mais alguém, não é? É o Maccabi também. Grupos de quatro. Sim, sim. Era o Maccabi? O Maccabi não era. Vamos bloquear Dinamo Kiev. Dinamo Kiev. Sim. A hipótese B é a resposta do João. Vamos então bloqueá-la. É B. O José está a ajudar-lo, não é? É B. Deu-lhe a tática. Quando não sabe, é B. Quando não sabe, é B. Muito bem. Pois a resposta do João. Dinamo Kiev. Está. Está errada, João. Não foi contra o Dinamo Kiev. Foi com quem, José? Com o Chelsea. Com o Chelsea. Ou não. Quando a gente não tem o bicho, anda para trás. Gostei da certeza com que disse. Se não tivesse desmanchado, ia ficar para trás de acreditar. Ah, sim senhor, ele sabe o que é que está a falar. Ou não. Chelsea. Sim. É giro. Porto de Chelsea é giro. É giro. É. Então não é. Temos então bloquear? Hipótese A. Chelsea é a resposta do José. E a resposta está. E a resposta se calhar foi ao lado. Pois, se calhar. É ao lado do B, ou é o B mais ou bem menos. É como o sangue. A hipótese A do Chelsea. Olha a cara dele. Quem vai jogar contra o Chelsea? Por acaso, pelas cores do Galhardete, não parece nada. Parecia o Dinamo Kev. Parecia o Dinamo Kev. Pois. Foi o Galhardete que vos enganou. Bela troca de Galhardete. Eu fui a casa ter respondido de Dinamo Kev. Tinha? Tinha. Ainda bem que não o fez. A minha dúvida era entre Chelsea e Dinamo Kev. E como ele disse que era Chelsea ou Dinamo Kev, eu não quis deixar ficar mal visto e disse Chelsea. Muito bem. Volto para o José. Sou a sociedade. Sim é que é. Esportivismo. Afinal, vão acabar amigos. Vamos. Eu não tenho inimigos. Não tenho inimigos? Ainda bem. Fico contente por si, José. A hipótese A. Chelsea. Está. Está errada. A hipótese correta era Maccabi Tel Aviv. Maccabi, Maccabi. Com 18 anos, 18 anos e 221 dias, médio Ruben Neves tornou-se o mais jovem capitão da equipa na Liga dos Campeões de Futebol, ao liderar a equipa do Futebol Clube Porto de frente ao Maccabi Tel Aviv. Isto foi em outubro de 2015. O que quer dizer então que nem 200 euros para o José, nem 200 euros para o João, 200 euros que me acabem na minha caixa. 1.200 euros agora na caixa do Brainstorm. Vamos então. Neste momento o José continua com 800 euros. Vai na frente. O João com 400. Mas ainda nada está perdido. Vamos embora avançar para a oitava pergunta. Qual será agora a categoria? Literatura e banda desenhada. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Foi o João a carregar. Conheces os livros? Com os holandeses e Ernestina? Não. Conhece algum holandês? Holandeses conheço vários. Temos aqui um. Olá, Pitain. Está tudo? Está tudo, Pitain? O Pitain sabe esta. Ele está a dizer que sim. Sabe? Holandeses conheço alguns. Este livro não. E a Ernestina? Ele também conhece. Ele também trabalha ali na cafeteria. A Ernestina. Serviu-me hoje o almoço. A Ernestina Turner? A Ernestina Turner? Esta não tem umas pernas tão boas. Não sei. Não vi. Estou-lhe a dizer eu? Pá, vá por mim. Não acredita em mim, José. Acredito. Ah, bom. Agora devido a área da palavra do apresentador. Querem ver? João. Eu vou que era D. D. J. Rentes de Carvalho. Se fosse o José, já sabia que era a B, não é? Era a B. A B. E é a B. João Ricardo Pedro. A resposta é a B. A resposta é a B. Ele diz que é a B. Eu quero arriscar na B, João. Se for depois para o José, ele pode bloquear a B. Ah, ok. E ele estava-lhe a dar esta oportunidade de ser você a bloqueá-la. Eu não quero ficar com os Bs todos para mim. Hipótese D? Hipótese D. Rentes de Carvalho. Vamos bloquear a hipótese D para o João. Rentes de Carvalho. É rente, mas se calhar não é mesmo no... Se for Dentes de Carvalho, ainda vai que não vai. Dentes? Dentes, fim da razão. Bom nome para um dentista. Pois. A hipótese D é bloqueada pelo João. Com os holandeses. E Ernestina. E a resposta do João está a... Está certa! Parabéns, João. Sabia? O que foi ao Callas? Sabia que duas delas não eram e a outra estava na dúvida. Qual era a outra? Entre o João Ricardo Pedro e... Ah, era a mesma B. Está a ver. Era aí a dúvida. Mas não... De início eu quis ir logo para a D. Os outros dois sabiam que não eram. Com os holandeses? Diga, diga. E você só acerta nas Ds? E você só acerta nas Ds? Estão bem um para o outro. Quando vem o C, a gente me acertou. É verdade, também para a caixinha. O C de caixa, lá está. O C de caixa. Com os holandeses, publicado originalmente em Nierlandês, em 1972, foi um sucesso editorial na Holanda, apesar de ser altamente crítico para os holandeses, pelo ponto de vista deste imigrante luso em Amsterdão. Ernestina saiu em 1998. Resposta certa então para o João, que soma agora 600 euros. E aproxima-se mais um pouco do José. Continua na frente com 800. Vai ser até à última. Vamos continuar a jogar. Vamos avançar para a nona pergunta. Vamos saber qual é a categoria. Língua portuguesa. E é uma pergunta com escolha múltipla. E a pergunta é... Qual destas palavras não é sinónimo de vaidoso? Hipótese A, empafiado. Hipótese B, peneirento. Hipótese C, lheno. Ou hipótese D, pronóstico. É, se calhar foi ao mesmo tempo. Quem vai ter que carregar outra vez, digo eu. Foi o João. Ficaram paralisados. Pois foi. Não estavam à espera. Sim. Sim, lheno. Não, sim. Ficamos paralisados. Ah! Lheno, pronóstico... E agora? E agora? Interfeiado, peneirento, pronóstico ou lheno. Está boa. Nunca me chamaram nada disto. Eu também não sou nada pronóstico. É um sinal. Não é nada aqui? Pronóstico. Pronóstico, não é? Não. Nada. Não sei o que é que é dizer. E lheno é? Não sei o que eu sou. Lheno sou um bocado. É um bocado lheno? Eu só sou. O que será, lheno? Se eu desmero o que é, eu sou. Vamos esperar a C, lheno. C, lheno. É? Sim, vamos ver o que é. Portanto, empafiado, peneirento e pronóstico serão sinónimos de vaidoso. Espero bem que sim. Nunca lhe chamaram nada disto também? Não. Não. Pelo menos à minha frente, não. Mais do que isso, eu não sei. Posso bloquear e pode ser. Sim, vamos bloquear e pode ser. Lheno é a resposta do João. Vamos bloquear. Está bloqueada. Então, se Lheno não quer dizer vaidoso, o que é que será? Uma boa questão. Uma boa pergunta. A não ser que querem mesmo dizer vaidoso. Empafiado. Peneirento e pronóstico. Pois, João. O João pode ficar empafiado, peneirento e pronóstico? Porque a sua resposta está certa. Lheno não é sinónimo de vaidoso, quer dizer sincero, franco, leal, simples e desafetado. O José sabia? Não, eu sabia que não era pronóstico, nem peneirento nem empafiado. A explosão de partes ia para olhar. Mas não sabia querer dizer que era sincero e leal, etc e tal. Muito bem. Vamos tomar mais de 200 euros então à conta do João. Novo empate. Depois do empate aos 400, agora empate aos 800 euros. Grande, grande prova hoje dos nossos concorrentes. Vamos continuar a jogar ao brainstorm, mas estamos a chegar aos 5 minutos finais do programa. Quer dizer que vamos ter que avançar para a aposta final. E agora vamos então voltar a fazer contas, só para fazermos o ponto de situação. Temos que somar à nossa caixa mais 200 euros, porque ficou uma das 10 perguntas iniciais para jogar. O que quer dizer então que na caixa vão estar 1400 euros. E 800 euros para cada um dos nossos concorrentes. 800 para o José, 800 para o João. E é com estes valores que vamos jogar a aposta final. Não se esqueçam, o valor mínimo da aposta são 100 euros. O valor máximo neste caso são os 800 euros que cada um de vocês tem. Portanto, podem duplicar o dinheiro que têm. Mas antes de se apostarem, vamos saber qual a categoria da pergunta para a aposta final. Literatura e banda desenhada. E é uma pergunta com escolha múltipla. E agora sim, façam as vossas apostas. José e João. Já apostaram? Muito bem. Apostas feitas. Meu Deus, o que aconteceu? É um exagero. Um exagero mesmo. O José tinha 800 euros. E apostou? 100. 100 euros. Aposta do José. Para ganhar, chega. Para ganhar, chega. Para perder, chega. Para perder, também chega. Dá para tudo, José. Vai dar para tudo. Já o nosso João, o nosso campeão. O homem perdeu a cabeça. Está farto de nós. Ou então não. Ou então está muito confiante. Porque o João tinha 800 euros. E apostou nada mais, nada menos. Do que 800 euros. All in. E agora, vamos pedir à Joana para explicar a reação dela. Porque a Joana fez assim. A Joana fez assim. O que é? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Joana, não estava à espera? Não, nada. Achava que ele ia apostar o mínimo? Sim. Quero lhe dar na cabeça? Não. Não? Então acha que ele fez bem? Se eu sou confiante, sim. Muito bem. E também está com ele, não é? Sim, sim. Então vá. Um aplauso para o João. Tenho confiança. Mas ele nem olhou para si. Ele nem olhou para si. Tipo, vai. Ela vai me dar na cabeça. Ela vai me dar na cabeça. José, vai responder B, não é? B. Vale a pena fazer a pergunta? Não, não. Não. Se ele me deixar carregar no botão, eu carrego. É? Bem. Se o João achar que a resposta B está errada, se cada vez deixa então o José jogar, não é? Está combinado. Está combinado, não é? Oh, José, trouxe alguém consigo? Mas olha que eu não sou olhando. Trouxe alguém consigo, José? Vim eu sozinho. Vem sozinho. Vim muito bem acompanhado. Isso é mentira, que eu ouvi dizer que lá na Póvoa de Santeria pode ser uma espécie de Marcelo Rebelo de Sousa. Sou, sou. Toda a gente me conhece. E tira um selfie consigo também, não é? Também, também. Também? Eu e eu, os dois juntos. Posso tirar uma selfie consigo? Não, não, não. Venha para aqui então. Posso tirar uma selfie. Venha para aqui também, João. Vá lá. Tiramos os três. E agora ponho... Espetacular. Vá lá. Póvoa de Santeria. Vamos gritar a todos. E, B. E, B. E, B. E, B. Espetáculo. Já que não consigo tirar com o presidente, tiro aqui com o José Ferreira, que é quase presidente, é dirigente. Quase, quase. É quase presidente. Um dia que o presidente se canse daqui. Se houver um clube que comece por B, eu vou ser presidente de certeza absoluta. Pode ser do seu Benfica, não é? Pois. Quem sabe um dia. Eu não quis falar nisso. Mas pronto. Não, não faz mal. Sem problema. Amigos, como sempre. Vamos então jogar? Vamos. Boa sorte aos dois. Boa sorte. Vamos à pergunta da aposta final. E a pergunta é... Estranha forma de vida, título inspirado na canção de Amália, é um romance de que escritor espanhol? Hipótese A. Henrique Villamatas. Hipótese B. Carlos Ruiz Zafon. Hipótese C, Javier Marias. Ou hipótese D, António Munhoz Molina. Carregou o João. O José nem quis saber do botão desta vez. Não é B, portanto. Não é B? Será que não é B? O João precisa de uma resposta certa. Eu não sei a resposta. Sim, próximo tenho 33% de hipóteses. É verdade, tem mais hipóteses de acertar. O problema é se o João sabe. Se ele souber... Vou saber. Souber, merece também ganhar, não é? É 1.600 euros. Merece ganhar. Bom, então tem muita sorte. Eu já consegui ir de barco a remos para os Açores. Já me cheguei. Mas no pior das hipóteses ganha 700 euros. Sim, sim. É 700 euros a mais do que o ganho de outra vez. Sim, eu também fiz esta aposta, que já tinha ganho uma quantia... Já tinha 2.000 euros? Já tem 2.000 euros? Esqueço. Ninguém lhe tira. E resolvi arriscar, já que estava empatado com o José. Nunca sabia qual é que seria a aposta dele. Mas hoje pode ganhar mais 1.600 euros. A sua resposta vale 1.600 euros, João. 1.600 euros. 1.600 euros. É só para o deixar mais nervoso. 1.600 euros. Para o seu bolso ou a voar? Faltou um minuto. E agora que tentávamos aquele sol, eu sei... Então, João, para 1.600 euros, qual é a sua resposta? Vamos para a hipótese A, Henrique Vila Matas. Henrique Vila Matas. Isto realmente é um mata-mata, não é? Porque se falhar, o José é o novo campeão do Brainstorm. É essa a hipótese que é bloquear? Sim. A hipótese A para o João Cacelas. Vamos bloqueá-la. Eu não sei qual é a resposta certa. Eu também não. Eu só vou saber agora. Pode-se ir para a entrar? Não. Oh, que chato isso. 1.600 euros. Tinha até ganho mais algum, não era? Pois. Escusava de arriscar tudo. E se isto tudo acabasse com uma resposta certa na B? Era um espetáculo. Mas se eu responder, eu respondo a B. Vai responder a B? Sim. Está prometido? Está prometido. Você prometeu? Prometi. Prometeu, vai cumprir. Vou cumprir. Palavra de dirigente da União Atlético-Povoense. Certo. Henrique Vila Matas. Mas a resposta do João. Está. Uma resposta certa do João vale 1.600 euros. E o lugar no próximo brainstorm. Onde continuará como nosso campeão. E o José abandona-nos depois de uma noite muito divertida. E com 700 euros no bolso. E no bolso. Pois, João, a hipótese A. Enrique Vila Matas. Vai ter que se ver com a Joana. Sua resposta está. Certa. Está certa, João. 1.600 euros. O João continua a ser o grande campeão do brainstorm. Parabéns, João. Obrigado. Bom jogo. Arriscou. E deu-se bem. José, nosso explicador de matemática. Quantas fáceis de fazer. Tinha 800 euros. Apostou 100. Nunca quis arriscar. Ganha 700 euros no brainstorm. Na sua estreia como concorrente. Do concurso de televisão. Vamos saber quem foi o vencedor do jogo da aplicação. Brainstorm. Muitos parabéns. Obrigado por estar a jogar connosco. Agora às contas do nosso campeão, o João Cacelas. Tinha 800 euros. Ele apostou tudo e venceu. 1.600 euros. Só esta noite para o João. E um total acumulado de 3.600 euros. E volta connosco para o próximo brainstorm. Meus amigos, foi um prazer. Grande noite, grande jogo. Grandes concorrentes. Voltem vocês também connosco para o próximo brainstorm. Muito boa noite. Obrigado. Aplausos. Aplausos.